Olá jovem, tudo bem? Está começando mais um Falando de Parapente e hoje a gente vai falar sobre seletes é, sobre o arnês, sobre a cadeirinha que o pessoal usa para voar, tá certo? especificamente sobre esse assunto, sobre os tipos de selete mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal deixar seu joinha também se tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário deixa aqui embaixo, tá bom? e ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo ok? vamos falar então sobre seletes vamos começar aí do começo que é sempre o melhor lugar para se começar seletes iniciantes você encontra aí uma infinidade de seletes de cadeirinhas e as seletes iniciantes elas tem uma característica de ancoragem, onde o mosquetão fica ser um pouquinho mais alto e as proteções para traseira, para as costas acabam sendo maiores então você vai ter uma espuma mais grossa nas suas costas a gente chama de mousse uma espuma que protege a coluna vai até a parte de baixo toda a coluna então nas seletes iniciantes essa proteção de espuma ela tem ali 17, às vezes até um pouquinho mais 18, 19 centímetros enquanto que em equipamentos mais avançados ela tende a ser um pouco menor porque você vai ter mais performance você precisa de um pouco mais de carregar menos peso você já não precisa mais de uma proteção nas costas porque seus pousos já são melhores então o iniciante está ali vive fazendo ali um pouso de bumbum no chão então ele vai precisar de uma proteção melhor existem seletes com airbag é um sistema embaixo da selete ali que pode ser retirado ou não que é com zíper é um bolsão de ar que tem uma válvula quando você bate forte nele o ar sai devagar de dentro dele ele tem um furo embaixo que ele capta o ar aí quando tem um tecidinho aqui que é como se fosse uma válvula quando você bate forte ele não sai o ar tão fácil de lá de dentro então serve como um amortecedor realmente um airbag para você não bater forte no chão os seletes mais iniciantes tem isso ela tem a opção de tirar porque quando você se torna um intermediário não precisa muito mais desse equipamento ele gera um arrasto porque ele é meio grande ali embaixo da selete então você tira e daí você fica só com a proteção do mousse nas costas é um tipo de selete que também tem disponível aí para o pessoal mais iniciante mas não impede de você voar durante toda a sua vida com ela eu digo iniciante porque depois as pessoas que procuram performance procuram equipamentos de outro estilo mas se você não procurar performance se você quer fazer seu voo tranquilo seguro vai numa selete dessas você está fazendo um ótimo negócio porque te protege bem e proporciona do mesmo jeito que as outras um ótimo voo existem seletes intermediárias tem umas que chamam a atenção que são as reversíveis que são seletes que são mochilas também então você não tem a mochila separada do equipamento você vai pegar aquela selete você vira ela ao contrário no avesso aí dá para você guardar todo o equipamento e aí tem a alça para você carregar então essas seletes reversíveis elas são um pouco mais leves que as convencionais e já é uma selete intermediária o nível de proteção dela é um pouco mais baixo do que uma iniciante vamos dizer assim vários equipamentos preocupados com o peso e tudo mais o assento onde você senta às vezes é uma placa de madeira uma tábua ali e tal com o formato às vezes é fibra de carbono isso cada fabricante determina exatamente por causa do peso do conjunto as fivelas que fecham que fazem ali a ancoragem sua quer dizer o fechamento ali da selete procure sempre seletes que tenham esses fechos de marca de marcas reconhecidas e antes de você comprar uma selete essa é uma dica pesquise um modelo para ver se não foi uma selete que saiu com alguns daqueles dispositivos com defeito já teve recall de alguns equipamentos porque aquilo lá balançava, soltava então antes de você comprar um equipamento desse peça que ele seja revisado veja se ele não tem recall por causa de problema na ferragem dela porque teve já casos de equipamento que tiveram recall porque soltaram eles abrem com o desgaste com o tempo e tudo mais então quando você for comprar um equipamento usado sempre revisado novo você veja na internet também reviews sobre esse esse equipamento para ver se ele já não saiu com algum defeitinho de fábrica com alguma coisa nesse sentido tá bom para você sempre voar seguro e não acabar decolando desconectado seletes avançadas aí a gente parte para dois tipos você tem ali uma selete acro a selete acrobática que usa-se para acrobacia ela tem uma ancoragem também um pouco mais alta aqui porque a posição dos pilotos que voam acro é sentado ele não vai deitadão que nem o piloto de cross e a selete acro ela tem uma característica se você tiver oportunidade um dia de sentar nela num regulador de selete seu amigo tiver coloca ela é muito sensível parece que você senta em cima de uma linha porque você joga o corpo para o lado ela despenca para um lado você joga o corpo para o outro ela despenca para o outro ela é super sensível a selete acro as mais avançadas elas tem dois compartimentos de reserva por quê? porque é sempre legal ter dois eles estão sempre fazendo manobras então você vai ver que quando as seletes são avançadas elas além de serem mais performáticas elas tem dois dois containers de reserva um embaixo e um aqui em cima tem seletes também que são normais iniciantes que o container é aqui em cima não é embaixo do assento tem as que tem embaixo do assento que é um um lugar que você coloca o reserva tem outros que são um envelope que você puxou ele abre um envelope embaixo tudo isso varia de fabricante para fabricante de modelo para modelo mas todas essas são muito boas quer dizer você procurando aí o modelo certo que está enquadrado no que você quer se é performance se é segurança você vai estar aí voando no equipamento legal pilotos de performance geralmente abre um pouco a mão da segurança as seletes de performance acabam tendo um mousse um pouco menor que protege a coluna mas é aquilo que eu te falei é mais no caso de um pouso ali então você sacrifica uma coisa para ter um pouco mais de performance e as seletes de cross que são as carenadas aquelas seletes elas são fechadas parece um casulo os pés vão ali dentro para quê? para diminuir o arrasto então você tem ali essa carenagem às vezes até um um infilde ali um para-brisas para você diminuir esse arrasto não tomar vento no rosto e a maioria dessas seletes tanto as intermediárias quanto as carenadas você vai notar que elas tem aqui atrás dela o chapéu de bruxa é uma ponta para trás isso daí também é para diminuir o arrasto porque atrás da selete forma um turbilionamento então quanto mais aerodinâmica tiver ali você tem menos arrasto arrasto parasita se eu não me engano e aí você desenvolve melhor o voo isso numa competição pode ser um diferencial num voo convencional de final de semana não faz tanta diferença mas se você está buscando estar entre os primeiros ali é importante que você tenha um equipamento de alta performance está certo? se como diria um amigo nosso de alta performance então é importante você estar adequado com o seu equipamento e ver o voo que você quer fazer existem algumas seletes para vender que não são exatamente uma selete é um arneizinho que é só tiras vende no mercado livre em vários lugares para treino o que eu poderia dizer disso? eu não sei se eu recomendo para você que é iniciante usar uma selete dessa para treino ela não tem container de reserva ela não tem nada mas é assim quando você está treinando é onde você pode mais se machucar então você tem uma selete que não tem proteção dorsal que não tem reserva ali você não vai poder usar porque está baixo mas de qualquer forma sem proteção dorsal sem airbag eu não recomendaria você treinar com uma selete dessa não eu acho que é bobagem esse pessoal que voa geralmente com essa com essa selete geralmente é aquele pessoal que faz alpinismo e aí eles vão descer da montanha descem com umas velas extra light sem intradorso e com aquela selete às vezes até sem reserva a gente não vê isso muito no Brasil porque aqui a gente pega no pé nessa coisa de segurança mas o pessoal de fora faz muito isso porque eles não podem carregar muito peso eles vão subir a montanha 8 mil metros sei lá quantos mil metros 8 mil metros Everest mas montanhas altas de 3, 4, 5 mil metros e carregar peso qualquer peso ali é complicado então eles acabam optando por esses arnês por essa selete só de tiras para você que está começando eu não recomendo não vou dizer que você pode se machucar procure uma selete nem que ela seja mais antiguinho um modelo mais antiguinho mas sendo revisado estando com a ferragem em ordem não tendo desgastes aparentes tendo uma boa proteção nas costas e no assento tendo dentro ali da sua faixa de peso não tendo danificada toda ruim ah tem selete também lembrando que tem container frontal que você carrega na frente ele não tem container de reserva atrás e nem embaixo carrega na frente mas as mais antigas tinham isso tem problema? se a selete for muito antiga acho não legal tá bom? opte por uma selete mais nova mas assim não vai te impedir de começar a treinar você ter uma selete com container frontal treine com ela depois futuramente já estude e trocar por uma selete mais moderna sempre equipamento usado revisado tá bom? as oficinas fazem essa revisão então eu acho que eu dei algumas dicas aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo que isso aqui possa te ajudar de alguma forma tá bom? a desenvolver o seu voo aí se você tiver mais alguma coisa a acrescentar deixa nos comentários tá bom? se inscreve no canal ativa o sininho compartilha esse vídeo tá certo? e eu volto depois falando de parapente valeu!